Que não reclama por ser a cota parte servida do banquete dos canibais que festejam a ordem e o progresso Ou nem mesmo reclama por ser a cota parte servida do bolo, do bolo, do bolo fecal Do processo digestório antropofágico dessa tal servilização O capital embrutece os corações das pessoas Tio Patinhas, quanto vale essa moeda? Tio Patinhas